Olá, audiência Bairro Esportes, muito boa tarde. Estamos chegando no Icon Stadium, na ilha de Manhattan. Icon é um investidor americano que doou 10 milhões de dólares para ajudar na construção desse estádio, que custou 45 milhões. O estádio custou 45 milhões, ele doou 10, e por isso o estádio passou a ter o nome dele. Olha, é um estádio bem diferente, hein? Você tem a parte de lá aberta, você tem uma arquibancada para 5 mil pessoas, e chove nesta tarde de sábado em Nova Iorque, 11 graus a temperatura, 56% a umidade relativa do ar. Finalmente, a Diamond League saiu de Doha, onde tivemos a primeira etapa, passou por Xangai. Agora nós temos este evento em Nova Iorque, semana que vem em Eudine. E depois, a Caravana do Diamante segue para a Europa. Vai nas provas acontecendo, muitos campeões olímpicos. Daqui a pouquinho, a campeã do salto com vara, né? A Americana Sul, ela vem aí. Temos a Blanca Vlasic, que vai voltando, né? A saltadora de salto em altura. David Rudisha, a Richard Ross, Brittany Rees. Enfim, são grandes competidores, grandes campeões olímpicos, que estarão presentes para a programação de hoje da Diamond League. Eu repito para você, terceira etapa nesta temporada de 2013. Neste instante, nós temos a apresentação da prova dos 400 com barreira para homens. Cornel Fredericks, raia 1. Osmar Cisneiros, de Cuba, raia 2. Joey Gordon, de Trinidad e Tobago, raia de número 3. Johnny Dutch, dos Estados Unidos, na 4. Michael Teasley, americano, raia 5. Javier Coulson, de Porto Rico, 6. Leford Green, jamaicano, raia 7. E Justin Gaiman, americano, raia 8. Claberson Yamada, comentarista, Bandsportes. Boa tarde, Claberson, já vai começar a prova. Boa tarde, Carlos Fernando. Boa tarde, o assinante do Bandsportes. E começando já com 400 com barreiras. Uma prova que vai ser eletrizante. A gente vê aí Javier Coulson. Simplesmente o vencedor desse meet em 2011. Ele correu 48,50 na oportunidade. Mas teremos ainda na prova, e dos melhores do ranking mundial nesse momento, o Cornel Fredericks, que tem 48,78. O Michael Teasley, que até semana passada era o líder do ranking. E que perdeu essa liderança exatamente para o Johnny Dutch, que vai pela raia 4. Ele tem 48,02 na temporada. Lembrando que os quatro primeiros colocados do ranking mundial estão na prova. Então, Johnny Dutch, Javier Coulson, Michael Teasley e Cornel Fredericks. Muito bem, vai começar a prova. Daqui a pouquinho eu quero saber do Cleberson com relação a tempo, temperatura, umidade relativa do ar, que não chega a 60%, mas há muita umidade, né? Está chovendo. Parou de chover, parou de garoar. Há vento também. Há vento também. Vamos ver as homologações da IAAF com relação ao vento, né? Se isso pode vir atrapalhar a prova ou não. Atenção para a largada. Prova dos 400 com barreiras. Tiro de largada. Vamos acompanhar a primeira prova do dia. Já vem eles aí fazendo a primeira curva. Johnny Dutch, raia 4. Michael Teasley, raia de número 5. Javier Coulson na raia de número 6. São os favoritos, Cleberson. Pois é, e temos também o Osmar Cisneros, de Cuba, que venceu os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara no ano passado na prova. É uma prova indefinida. Eu acredito que Johnny Dutch, pelo que vem apresentando nas últimas provas, tem uma certa vantagem, mas Michael Teasley também vem muito forte ali e Javier Coulson. Está na frente. Vamos ver depois que ele fizer a curva escalonada aqui. Deve apontar na reta. Veja aqui por dentro. Johnny Dutch, Michael Teasley. Para tentar vencer, Dutch. Aperta o passo. Vem na frente, Danny Dutch. Os três vão chegar praticamente juntos. Acelerou! Para passar na frente, Michael Teasley. 48, 43. Numa acelerada sensacional. Um sprint final espetacular na primeira prova do dia, Cleberson. Pois é, Michael Teasley perdeu a liderança do ranking mundial na semana passada no meeting de Ponce, que nós transmitimos aqui parte dele, né? E acabou aí mostrando que no confronto direto com os grandes estrelas do 400 com barreiras, ele vem levando vantagem, porque ele vem vencendo todas as provas, mesmo não tendo os melhores resultados do mundo. E venceu Johnny Dutch, que é o líder do ranking. E venceu também Javier Coulson, que acabou caindo ali na linha de chegada. Uma chegada emocionante, com três atletas disputando ali, cabeça a cabeça, para ver quem leva, né? E o Michael Teasley veio de trás. Ele entrou na última barreira com a terceira colocação e conseguiu terminar a prova em primeiro. O Coulson se jogou, foi para o chão, ali se atirou no chão. Vamos ver se ele chega a tocar em alguém ou apenas o cansaço mesmo. Não, foi o cansaço. É, na verdade ele vem inclinando já o tronco, ele não queria entregar a primeira colocação, né? E o Teasley passou ali, faltando poucos metros para a linha de chegada. E ele, nessa inclinada, acabou perdendo um pouco o equilíbrio e, cruzando a linha, caiu. Ô, Cláudio, é só uma pista dessa, como a gente está vendo. E aqui, olha, vamos ver algumas imagens de provas que já aconteceram. Vamos ver aqui, salto triplo. Provavelmente eles vão mostrar do terceiro ao primeiro lugar, né? Vamos ver se é isso que realmente vai ser mostrado. Depois a gente vai falar, inclusive, das provas que já aconteceram. O Bafuanga faz aí 16 e 15. Christian Taylor vem para o quarto salto. Nesse momento ele está em segundo. Aí o Christian Taylor. Aí nesse momento aí, com esse salto, ele assumiu a liderança. Na verdade, era a quarta tentativa dele. 16 e 42, uma marca muito discreta. Aí veio o francês. O Compoiré. Compoiré, aí vem ele. Vamos ver o francês. Para tentar segurar o primeiro lugar. Aí está, ó. Para tentar segurar o primeiro lugar. Cleberson valeu o salto. Eles estão mostrando exatamente... Veja aí, primeiro lugar, portanto, com esse segundo salto. 16 e 45. Dois centímetros a mais do que o Christian Taylor, né? O super Christian Taylor, que vem aí durante as últimas temporadas sendo a grande estrela do salto triplo. Acabou surpreendendo aí o Compoiré, com 3 centímetros a mais apenas, né? Mas uma prova muito fraca de nível... Pelo nível da Diamond League, né? O resultado 16 e 45 não é tão expressivo. É uma prova que poderia ter sido vencida além dos 17 metros. Muito provavelmente o Vento foi responsável. E agora o Benjamin Kuparrei e o Christian Taylor acabam ficando empatados aí na corrida do Diamante com 6 pontos, hein? É, são provas que começaram um pouco antes, né? E por isso que a gente tem os resultados agora. Você vai revendo o momento da largada aqui dos 400 com barreiras. E a vitória a pouco do Michael Tinsley com 48, 43. Com relação ao tempo, Cleberson, a pista é de altíssima tecnologia. A gente não costuma ter estádios assim pequenos, né? São 5 mil pessoas, apenas a área toda aberta do outro lado. O vento, olha, ele vem encanado aqui. Isso faz lembrar assim como se fosse o estádio do Ibirapuera, no meio da cidade de São Paulo, por exemplo, né? A ilha de Manhattan é contemplada com esse estádio. Como a gente já disse, um investidor ajudou a pagar o valor da construção, mas dá para o gasto, né? A gente percebe aí o Michael Tinsley agora com 8 pontos. Venceu as duas primeiras etapas no 400 com barreiras, né? E vai acumulando seus pontos aí para vencer o Diamante no fim do ano. Realmente, uma obra, a gente percebe que a pista é nova, é novíssima, né? Ela fica num cantinho ali de Manhattan, próximo da centésima, vigésima quinta avenida. É dentro e fora da ilha, né? Praticamente. Mas uma ilhota onde eles conseguiram um investimento altíssimo de um doador para construir uma pista de primeiro mundo, que vai receber atletas, assim, de altíssimo nível, né? É, o que tem de pista falta no estádio, né? O estádio é incompleto, como a gente pode perceber. Existe uma área do lado de lá, onde talvez possam até ampliar um pouco o arquibancado, ó. Agora, realmente, a pista é muito tecnológica. Tanto é que a chuva não chega a atrapalhar em nada esse evento, né, Cleverson? É, o local é bem aberto. A gente percebe que tem dois rios, né? Um de cada lado. Então, o local é muito aberto. O visual da cidade ficou muito bonito. A gente vê toda Manhattan ao fundo ali. E isso faz com que o vento, né, tenha uma certa influência no evento. A gente não sabe exatamente a que velocidade está e como anda isso. Mas, aparentemente, no salto triplo, ele atrapalhou um pouco. Agora, vamos ver nas outras provas o que pode acontecer. E, aparentemente, também está um pouco frio, né? A gente vê os árbitros ali, o diretor de prova ao fundo, com luvas e bem agasalhado. 3 mil com obstáculos. Prova feminina realmente venta e bastante nesse momento. Vento e bastante. Nós temos com 11 graus, mas a sensação térmica, talvez, até pelo vento. Olha, eu já vivi uma vez em Nova York, uma situação que acho que foi o maior frio que eu já passei na minha vida. Maior até do que a gente viveu na África durante a Copa, por causa do vento cortante. Então, você tem lá 11 graus, mas a sensação é que você esteja vivendo 4, 5. Uma coisa impressionante. Impressionante, congela tudo. E, pelo fato de não ter arquibancada, né? Os atletas ficam mais expostos. Arquibancada acontece só de um lado, ó. Do lado de lá. Só do lado de lá. Vamos lá. Vamos para a prova, então. A prova que tem a Gunara Galquina como recordista mundial. Isso em 2008, nos Jogos de Pequim. Ela fez a marca de 8,58,81. Ou seja, correu abaixo dos 9 minutos. A Galquina, russa. E até hoje, a única mulher na história que corre abaixo dos 9 minutos. Nesse momento, a Lídia Tchepkuruí vai liderando a corrida pelo Diamante. Apenas uma vitória aqui. E ela lidera também o ranking mundial com a melhor marca, feita em Doha. Quando ela venceu a primeira etapa do Diamante aí. Com 9 minutos, 13 segundos e 75. Ou seja, ela está a 15 segundos aí do recorde mundial. A gente espera que hoje essa marca possa ser melhorada, né? Que mais uma liderança de ranking mundial caia. Bom, daqui a pouquinho tem salto em altura com novidades, hein? Blanca Vlasic está voltando aos poucos ao atletismo depois de longa temporada aí na ativa por causa de uma contusão. Já já a gente vai mostrar isso para você. Vamos mostrar as semifinais dos 100 metros. Depois tem a final mais tarde. 110 com barreiras para homens. Prova dos 200 femininos. 5 mil para homens. Mas, enfim, o cardápio está completo por um grande evento que só está começando ao vivo para você direto de Nova York. Nós vamos para o intervalo. Voltamos à sequência. Todo o charme de Roland Garros. Exclusivo aqui no Band Esports. Audiência Band Esports de volta com imagens ao vivo de Nova York. Terceira etapa da Diamond League 2013. Estamos com a prova dos 3 mil para mulheres. A Mardéa Hyman, da Jamaica, vai embora aqui. Ela é a coelha, Cláudio? Ela está de pacemaker ou não? Correto. Ela está de coelha. Ela tem 9,27 como o melhor resultado da carreira. Está estreando aí nessa temporada. Ela saiu muito forte, hein? Se ela não for a coelha, pelo que vem observando aqui, ela tem feito um trabalho como se fosse uma coelha. Mas ela tem ditado um ritmo forte. Agora o pelotão está se aproximando dela. Muito provavelmente ela vai ser atropelada nas próximas... Ah, ela já abandonou. Realmente ela era coelha. E foi contratada somente para puxar as primeiras voltas. E agora que as atletas vão entrar no quilômetro final, ela já abandona. E a Angelica Bergson, do salto com vara, que é uma prova que já começou, e que está com a presença da nossa Fabiana Mürer. Muito bem. Está começando, portanto, salto com vara para mulheres. A sueca já tocou na barra ali, não teve como passar. E já já a gente vai ver a Jenny Suhr, como era chamada, né? A Jenny Suhr, que é campeã olímpica. É campeã olímpica e recordista mundial indoor. Agora ela detém também o recorde mundial indoor. Quebrou um recorde desde em Bahia. Ô, Bergson, os microfones estão captando o som do vento. É impressionante. E não tem como a gente não lembrar do que aconteceu com o salto com vara, com a Fabiana, lá em Londres, né? Pois é. A gente espera que ela agora consiga, né? Ajustar o treinamento dela em situações adversas, para que numa ocasião como essa aí, vamos ver hoje o que pode acontecer, né? Mesmo que a marca não seja tão boa, a gente espera dela que ela faça uma prova, que possa encarar as grandes atletas, né? Evidentemente que a Jenny Suhr, pelo que fez na temporada indoor e pelo que fez durante a temporada passada, a gente percebe que a Jenny Suhr vem realmente assumindo uma posição diferenciada no salto com vara a nível mundial. Agora a gente espera que a Fabiana possa chegar a esse mesmo nível, né? Que possa ultrapassar, seja a terceira mulher na história a ultrapassar a barreira dos 5 metros, visto que somente duas até o momento conseguiram, que são exatamente a Yelena Zimbaeva e a Jennifer Suhr. E a gente vê ali, ó, no detalhe aqui agora, um salto com vara acontecendo, né? E as atletas... As atletas ali não finalizando o aquecimento, já iniciando a prova. Muito bem, você tá vendo 3 mil com obstáculos, as atletas vêm aqui, no total são 7 voltas e 200 metros, a prova sendo completada com um pouquinho mais de 9 minutos. É, o salto com vara ainda está em aquecimento mesmo, viu? Os altos estavam ali arrumando a barra, então tem muitas atletas ainda no processo de aquecimento. E depois iniciamos a temporada europeia em Roma e o Bolt estará lá. Lidia Chepkuru, vai na liderança, dificilmente vai ser ultrapassada, porque ela tá muito consciente, muito focada, muito concentrada. Última curva aqui. Olha aí, a primeira mulher que eu vejo transpor o obstáculo como se fosse uma barreira, hein, Kaká? Inclusive o fosso, muito alta, e olha a facilidade com que ela transpõe o obstáculo. E aí vem ela nos instantes finais, pernas longas, passou muito fácil aqui pelo último obstáculo, atenção para o tempo, lá vem ela, 9'30'83. Nenhum recorde quebrado, mas consegue deixar as outras para trás. Olha, eu acredito que o clima, a chuva e o vento têm atrapalhado bastante as performances, né? A gente viu uma briga ali ferrenha entre a Diro Neda e a Sofia Cefa ali pela segunda colocação.